Oi gente, tudo bem? Hoje eu estou assim, cara lavada, do jeito que eu vou ficar de boa em casa hoje e mesmo assim eu decidi gravar pra vocês o meu dia, o meu dia que eu vivi e é isso, mas eu decidi gravar pra vocês. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixa seu like, seu comentário, tá bom? Um beijo! Minha princesa tá brincando aqui de slime. Estou assim, ó minhas unhas. Gente, minhas unhas cresceram tanto. Eu fiz um vídeo, não sei se quando vocês verem esse vlog eu já vou ter postado vídeo das unhas, eu vou postar aí. Estão muito forte, muito tempo eu não vi a minha unha desse jeito. Tá top. Eu mostrei, eu vou mostrar ou eu já mostrei pra vocês o que que eu tô fazendo pra deixar elas assim. Ouvi um fone aqui. E... Tá aqui, ó. Deitada com a mamãe. A outra princesa. Você é uma princesa e a Tuto é outra princesa, né, Tuto? Ó, eu tô deitada aqui com a minha mãe. Minha mãe tá nenhuma peguiça hoje. Uma peguiça. Levantei e vim aqui na cozinha pegar umas uvazinhas pra minha princesa. Levar pra ela. Então, a princesa, a juvinha é pra você, princesa. Fada da mamãe, fada da mamãe. Agora come, tá bom? Dia lindo. E eu? Meu look? Look da derrota. Cama da minha filha tá arrumadinha. Quartinho dela, as coisinhas dela. Minha cama também está arrumada. Vamos fazer um pedido aqui no iFood, né, filha? Sim. Vamos pedir uma marmitinha, porque... Hoje em dia tá preguiçoso, não faz fazer comida, não. A gente tá tampando não tem formação de cálculo. Gente, nós vamos comer aqui, ó. Chegou a marmita. Pedimos um bife à parmegiana. Nossa, bem gostoso. Bastante arroz e feijão. Coloquei tudo misturadinho mesmo. Vou comer esse pratão. Nossa, que delícia. Tô com muita fome. Aqui da Vivi também cortei o franguinho. Pratão também. Tutu aqui já comeu a comidinha dela, né? Já comeu, né? Agora ela quer subir pro seu monguinho. Boiaba. Oi. Agora a gente vai jogar um pouquinho, né, Tô? Fala, eu vou ficar vendo a mamãe e a minha mãe jogar. Eu vou mostrar pra vocês o joguinho aqui. Esse vira mesmo. Os pratos também são todos surpresos, ó. Começa comigo e com você. Vai. Pedra, papel, tesoura. Pedra, papel, tesoura. Quebrei. Eu começo. Pode colocar nesse daqui também, tá? Tem que cuidar de nós. Vamos escolher o prato. E você acredita nelas? Claro, eu acredito. Então eu acredito nelas também. Vermelho. Gente, quando esse negócio vira pra trás, dá um susto. Sério, pega a gente de surpresa. Até a tutu, tutu, né, Tô? E é assim. Aí quando cai, a gente bota tudo aqui de novo, ó. E começa tudo de novo. Muito legal esse jogo. Vai. Vai, começa com você de novo. O ovo, gente. O ovo frito, adoro. Só que não. Não! Vermelho. Vermelhinho. Ai, tudo, tô aqui. Tudo, tudo. Só pão pratinho, hein. É, tem vergonha. Olha, a Gabri ama. Batata frita. Ai, meu Deus. Ai, dá um medo. Dá. Ai, tem que ser preparado. Ai, Nogueira. Não! Ai, tem que ser preparado. Ai, tem que ser preparado. Ai, tem que ser preparada. Enquanto a minha roupa está terminando de centrifugar, eu vou fazer o que? Bom gente, já tomei meu banho, não lavei o cabelo porque de noite nem gosto de ficar lavando Então eu vou prender ele assim e amanhã eu vou lavar ele Então gente, aí eu vou terminar de usar esse creme aqui que eu ganhei da minha mãe Tem um restinho aqui, eu vou terminar de usar ele É muito perfumado Aí eu vou usar esse lip balm aqui da Salve porque minha boca está mega ressecada nesse frio Nossa, está terrível E eu gosto de usar esse hidratante aqui, é uma loção hidratante Da Bisa, né? A Bisa te dá muito bom É, da Heloísa Medina Minha avó usa, minha avó usa anos A pele da minha avó, gente, se vocês verem, é maravilhosa Pra idade dela, sabe? Ela usa anos, anos, anos Aí teve uma vez que eu fui lá E ela falou, leva a Tati pra você, usa todo dia e de noite E realmente, gente, é muito bom Toda vez que eu passo a pele, sabe, fica bem hidratada É bem bom mesmo Faz do jeito que minha avó me ensinou, né? Coloca um pouquinho assim na mão Aí é uma aguinha, ó Uma aguinha Aí eu pego assim, ó Faço no rosto Aí você tem que fazer essas massagens assim, ó Ao redor dos olhos Oi Aqui na testa, assim Assim, ó Eu gosto de todo vermelho do fio, gente Da água quente Assim, ó Minha avó rola tem que fazer assim E ele é muito bom, gente Você sente, assim, a pele bem tracada, sabe? Nossa Gosto desse produto Aí Vou usar esse lip balmzinho aqui, ó Já salve Porque Aí ele é muito bom, gente E minha boca tá Ó Muito ressecada Então, gente, ó Gente, esse creme Não Gente, esse creme Ele é muito cheiroso Ele Passa nas pernas No pé, no calcanhar Não precisa nem de perfume, né? Com esse creme aqui Minha campaninha Quem tem uma campaninha dessas Vou entrar Vai fechar Oi Filha Vem aqui pra o pessoal ver a sua blusa igual a da mãe Cadê? É que eu coloquei duas blusas pro filho Gente, olha que fofinha Peraí, deixa Deixa eu Ó, tu Que fofinha Vem, vem Vem A mãe tá Aqui ali, cachorro É, tem que eu já acabei Vem pra trás, filha Pra ela usar a blusinha Do Bambi Olha que fofinha, gente Do Bambi a gente comprou Cabeça Vem aqui, Tutu Vamos terminar o vídeo com a mamãe Olha, gente A Tutu Coloquei duas roupas Um vestidinho nela E uma outra roupinha por cima Né, mãe? Então vamos terminar o vídeo com a mamãe? Fala, pessoal E o vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado De ter passado E esse comecinho de noite com a mamãe Com a minha mãe e comigo Tá bom? Tá bom? Um beijo Um beijo Tchau 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 Amo tanto, meu Deus do céu Como eu amo É meu pedacinho de vida Minha fada pet Beijo